Olá amigos, tentando fazer aqui um vídeo diferente, tentando mostrar aqui as belezas das micro orquídeas, olha só essa forma de cultivo, olha só aqui as flores, deixa eu ver se consigo mostrar, olha só, botões novos, a flor, deixa eu mostrar aqui bem de partinho, deixa eu ver se consigo aproximar, a gente vê as micro orquídeas e as mini e não damos a atenção devida, a variação das cores, só que quando a gente consegue fazer uma foto próxima, a gente consegue ver os detalhes, olha, deixa eu mostrar aqui os bulbos, detalhe atrás da flor, as raízes de um bulbo que está saindo, olha, um bulbo novo e aqui o bulbo e aqui o bulbo e uma florzinha saindo, deixa eu ver se consigo mostrar o detalhe de onde a flor sai, olha, nessa espécie de bulbo a flor sai da junção das folhas, deixa eu focar, olha, aqui está o botão novo, o botão novo e aqui o detalhe de onde ele sai, olha, vem da junção das duas e a forma de cultivo, deixa eu mostrar, a forma de cultivo aqui eu estou usando terra preparada para orquídea terrestre, bem drenado, com isopor embaixo e pedra brita e tem ido bem, tem se desenvolvido muito bem nesse tipo de cultivo, vamos encerrar aqui com um detalhe da flor, deixa eu ver o quanto eu consigo aproximar e agora eu vou passar umas fotos, se quiser ver mais detalhes dessa planta em fotografia macro, chega lá no nosso IG, arroba marcenaria de jardim, espero que tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam, curtam, compartilhem e se ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição.